Olá, boa noite. Confira agora os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 23 de abril. Mais seis mortes por dengue confirmadas no Estado e Porto Alegre detalha as ações depois do decreto de situação de emergência. Sociedade Brasileira de Cardiologia muda parâmetros de diagnóstico da pressão alta. Portos gaúchos registram aumento na circulação de produtos e mercadorias. E no dia de São Jorge, as homenagens e a fé dos devotos do Santo Guerreiro na capital gaúcha. A pressão alta, ou seja, aquela acima de 14 por 9, afeta cerca de 45% da população adulta do país. Mas você sabia que o local onde o paciente está para fazer essa medição pode alterar o resultado? Pois a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou novos parâmetros para o diagnóstico da hipertensão. Cleusa trata a hipertensão há mais de 20 anos. Na medição no consultório, a pressão fica mais alta. Quando eu vou nos meus médicos consultar, geralmente ela sobe um pouquinho. De repente eu fico conversando e mais emoção, sei lá. O que acontece com ela não é incomum e tem nome. Efeito do avental branco. Durante a visita ao médico, a pressão pode estar acima ou abaixo do esperado. Isso pode acontecer por vários fatores, como estresse, ansiedade. Tem o contrário, também pode acontecer, que é a hipertensão mascarada, onde a pressão do paciente está normal no consultório e alta em casa. Então, por isso que é importante a gente ter medidas da pressão arterial não somente no consultório, mas fora, na casa do paciente. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou diretrizes de medidas da pressão arterial dentro e fora do consultório para reforçar, entre outras coisas, a importância de um diagnóstico correto com medidas que não se baseem somente nas pressões aferidas no consultório. Medidas, tanto no consultório quanto em casa, acima de 140 por 90 ou 14 por 9, caracterizam a pressão alta. As novas diretrizes buscam esse diagnóstico mais assertivo. Mas para medir certinho, em casa, tem orientações. O tratamento indicado nem sempre vai incluir medicação. De acordo com dados da Atenção Primária de Porto Alegre, 200 mil pessoas têm diagnóstico de hipertensão, cerca de 15% da população. Ter pressão alta é fator de risco para doenças cardiovasculares. Por isso, a importância de medir e fazer o tratamento corretamente. Só tem um jeito de a gente descobrir se a pressão está alta ou não, que é medindo. E é importante que a gente tenha o diagnóstico correto, porque a hipertensão está associada a uma série de complicações potencialmente graves, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. E quanto melhor for o controle da pressão alta, menor a chance de desenvolver essas complicações potencialmente graves no futuro. Pois grave, séria mesmo, é a questão da dengue. Foram confirmadas agora à tarde, pela Vigilância em Saúde do Estado, mais seis mortes, totalizando 97 vítimas da doença no Rio Grande do Sul neste ano. A capital ontem decretou situação de emergência aqui em Porto Alegre. São duas mortes e mais 2.227 casos confirmados. Foram que ainda estão em investigação, que a gente sabe que dentro dessas ocorrências são mais de 20 mil casos em investigação. Por isso, a gente agradece muito a presença com a gente aqui no estúdio, da diretora da Vigilância em Saúde na capital, Evelize Tarouco da Rocha, que na prática, Evelize, com esse decreto de situação de emergência, tem uma chance de trabalhar mais rapidamente em ações que vocês já estão em andamento e, inclusive, talvez trazer recursos. Obrigada por estar com a gente. Obrigada, eu que agradeço o espaço. Realmente, é bem isso. Nossa publicação do decreto de emergência, ele vem com o objetivo de a gente conseguir ampliar nossa capacidade de atendimento e capacidade de resposta. Para a população, efetivamente, a melhoria, a diminuição do tempo para atendimento, então, com ampliação e reforço das equipes, especialmente nas unidades de saúde, as nossas unidades básicas, as equipes de atenção primária e nas portas das emergências. Então, a nossa expectativa é que tenha um reforço nisso, tanto do atendimento, quanto também redução do tempo de espera dos nossos exames. Como é que funciona no caso dos recursos? Eles são solicitados ao Ministério da Saúde e isso depende de aprovação? Como é que funciona? Isso, agora com a publicação do decreto, a gente encaminhou já o Ministério da Saúde para o Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério, vinculado à Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente. E agora o Ministério faz essa avaliação para envio de recursos ao município. Então, estão em estudo a necessidade de, entre os insumos que precisam ser comprados, por exemplo, testes, abertura de novos horários, impostos de saúde, quais são medidas que estão em estudo? Isso, a gente tem estudado primeiro a contratação emergencial temporária para ampliação de capacidade de atendimento. E também a abertura dos horários, o horário estendido das unidades, das unidades que nós já temos, ampliar a nossa capacidade de atendimento e abertura aos finais de semana. Evelice, tu falavas, são várias frentes de trabalho. A primeira é o atendimento, são tantas pessoas doentes. E a gente falou aí de um número importante de casos confirmados, mas para vocês no atendimento, qualquer suspeita de dengue já determina começar o atendimento. Exatamente. O atendimento do paciente suspeito de dengue, ele é imediato, independente de qualquer resultado de exame. Então, a partir do momento que o profissional atende, identifica que essa pessoa tem uma suspeita de contaminação por dengue, a gente já precisa iniciar as primeiras medidas. A medida principal é a hidratação, então a pessoa tem que sair com uma orientação adequada ao seu perfil, ao seu peso, tem uma hidratação adequada para cada quilo de peso das pessoas, então muda conforme o peso, se é criança, se é idoso. E se essa hidratação vai ser oral ou se precisa também de soro, que pode ser feito, deve ser feito no serviço de saúde. E no estado onde a gente está tão acostumado a ter gripes, digamos assim, qual é o risco da automedicação nesse caso? A gente sabe que as emergências, que os postos estão muito cheios, mas qual é a indicação sobre tem algum sintoma, precisa buscar o atendimento especializado? Isso. A dengue é uma doença que a gente tem que orientar sempre, a partir dos primeiros sintomas busca atendimento, o paciente precisa ser reavaliado, em geral a cada 48 horas vai depender da condição física do paciente, para a gente conseguir avaliar a evolução desse quadro clínico. É uma doença de curta duração, ela dura 7 dias, mas ela agrava com muita rapidez. A partir do terceiro, quarto dia é quando começa o que a gente chama do período crítico da dengue, que é onde as pessoas começam de fato a manifestar sinais de agravamento. Então esse atendimento tem que ser feito, a pessoa tem que ser reavaliada, e ela é uma doença que pode trazer risco de hemorragia. Então quando a gente fala em não se automedicar, a gente está falando especialmente de anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios de uso comum, que todo mundo toma por qualquer sintoma, dor no corpo, dor de cabeça, alguma gripe, síndrome gripal. Então esses medicamentos eles agravam, pioram o quadro da dengue. Por isso a indicação é, vá ao posto de saúde mesmo que precise esperar, porque daqui a pouco uma febre mais alta, isso pode também ir evoluindo para uma situação mais complicada. Exatamente, a gente tem comunicado, se não aguarde para buscar o atendimento, se chegar no atendimento, aguarde por esse atendimento quando chega no serviço, e principalmente se houver a recomendação do profissional de saúde que aquela pessoa precisa ficar em observação, que fique, né? Porque essa observação, esse tratamento, essa hidratação feita no serviço e estabilização do paciente que vai evitar um agravamento. E a cada pessoa identificada ou com suspeita, existe também as medidas de contenção, porque a gente ainda não falou, mas vamos falar e sempre. Esse mosquito está dentro da casa das pessoas e a gente precisa não proliferar a doença que ela passa através do Aedes aegypti. Isso, o Aedes aegypti é um mosquito muito adaptado à nossa realidade urbana, né? Então ele é um problema nas grandes cidades, ele se reproduz dentro das nossas casas, então hoje a gente sabe que 75% dos criadouros dos mosquitos são pequenos criadouros, aqueles que a gente tem dentro de casa. É aquele pratinho embaixo do vaso de planta, é aquela planta que a gente cria dentro da água, que a gente não troca, é o potinho do pet, do cachorro, do gato, né? E por isso dá para usar um inseticida dentro de casa, devemos usar repelente, esses cuidados são bastante importantes. Sim, além de a gente eliminar qualquer superfície, por menor que seja, que possa acumular água, né? Porque ele precisa, a fêmea do Aedes aegypti, ela precisa de uma fina lâmina de água para desenvolver os ovos, só isso. Então qualquer superfície é suficiente para ela depositar os ovos e os mosquitos se desenvolverem, né? Então a gente precisa, além desses cuidados, a gente pode usar repelente, tanto que a gente passa no corpo, quanto os repelentes de tomada, né? De parede, para lidar com o mosquito que já está voando, né? E por último, Porto Alegre não tem mais uma região onde a gente tem esse problema, está em toda a cidade e em todas as casas. Esse mosquito adulto vai viver muito tempo dentro da nossa casa e cada um de nós precisa estar atento a isso. Eu sei que parece que a gente sempre fala isso, mas é muito importante, a gente vai conviver com dengue muito tempo. Exatamente, hoje a gente tem infestação em toda a cidade. Então a gente tem armadilhas nos 42 bairros da cidade que capturam as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, já voando, né? Então são as fêmeas que de fato fazem a transmissão da doença. A infestação é altíssima em todos os bairros. E nós temos casos de dengue hoje em quase todos os bairros da cidade. Então toda a população de qualquer bairro que seja de Porto Alegre está vulnerável e suscetível à dengue. Feliz, te agradeço muito por estar aqui com a gente nesse momento que a gente sabe que vocês estão com bastante trabalho. Então todo mundo em casa aí, atenção com os mais velhos, atenção com as crianças, né? E agora nós vamos falar de energias renováveis. Depois de testes no início do ano, o projeto piloto de linhas com ônibus totalmente elétricos na capital recebeu um novo aporte hoje. A entrega de quatro novos veículos elétricos para o transporte coletivo público foi nesta tarde no Parque da Harmonia. Os ônibus de 12 metros de comprimento têm acessibilidade, ar-condicionado, Wi-Fi e capacidade para 36 passageiros sentados e 34 de pé. A autonomia da bateria dos veículos, que serão operados em duas linhas da empresa Sudeste, é de até 250 quilômetros. A estimativa é que somente esses quatro coletivos reduzam a emissão de 426 toneladas de carbono em um ano na cidade. E o investimento pode ser revertido na economia em relação ao diesel e na manutenção. Viajamos bastante, estudamos no Brasil e fora do Brasil as operações já existentes e nós temos verificado uma redução no número de manutenções e de problemas com o elétrico. Ou seja, até o momento a nossa expectativa é que além da economia de combustível, que ela é menor, é um sexto mais ou menos do elétrico, do a diesel, nós temos ainda a questão da manutenção, que nós entendemos que vai ser um 50% menor. Então, acreditamos que em sete anos devemos ter aí um payback já de entreinvestimento, se fosse comprar dos 12 diesel, dos 12 elétricos. É que o projeto piloto de eletromobilidade tem a previsão de receber de outra empresa mais oito ônibus em maio. Os 12 totais devem estar em operação até junho. E o governador Eduardo Leite retornou hoje ao Estado, depois da missão na Europa para estreitar relações com a Itália e a Alemanha. Na última agenda oficial, ele visitou a tradicional feira de Hanover, o mais importante evento de tecnologia industrial do mundo, onde a transição energética foi o grande destaque. Com a participação de empresários gaúchos, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite circulou pela feira conhecendo as tendências mundiais em soluções energéticas para a indústria sustentável, incluindo um pavilhão dedicado ao hidrogênio, com foco na captura e armazenamento de carbono. Segundo Leite, um dos objetivos do governo é habilitar o Rio Grande do Sul a receber investimentos nessa área, em especial em relação ao hidrogênio verde. Nós estamos do nosso lado buscando reforçar o nosso potencial, a nossa vocação para a produção de hidrogênio verde. É um dos motivos da nossa vinda aqui. Poder entender como é que eles estão tratando o assunto, mas também falar a respeito do que o Rio Grande do Sul está fazendo. Somos o único Estado brasileiro que tem, a partir de uma contratação de um estudo técnico, promovido por uma das grandes consultorias mundiais, que é a McKinsey, atestada a capacidade de produzir no Estado e a capacidade de competir com o preço que, observamos, é possível de alcançar na produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. Então, é uma oportunidade, seguramente, para o Estado e a gente tem que estar ainda mais próximo desses locais, desses centros, dessas oportunidades de feiras como essa, falando do Rio Grande do Sul e posicionando o nosso Estado de forma estratégica para, quem sabe, sediar investimentos relevantes nessa área. O aumento na intenção de consumo das famílias e a maior confiança dos empresários da indústria são indicadores de um bom desempenho da economia gaúcha em 2024. A avaliação foi divulgada hoje pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, que revela números positivos já no começo do ano. Destaque para o crescimento de 6,2% da indústria de transformação, que teve impacto expressivo, da alta de mais de 300% na fabricação de derivados de petróleo e biocombustíveis, após a retomada das operações na refinaria Alberto Pasqualini. O comércio varejista também cresceu 6,1%, puxado pelo aumento de 12,2% nas vendas de hipermercados e supermercados. Já o setor de serviços, considerado o mais relevante na formação do produto interno bruto do Estado, teve incremento de 3,4%, com alta superior a 28% nas atividades de serviços profissionais, administrativos e complementares. E investimentos no setor portuário também prometem aquecer a economia do Estado. Os portos gaúchos vêm registrando aumento na circulação de produtos desde o ano passado. Só em Porto Alegre, o crescimento na movimentação de mercadorias foi de 33% no primeiro trimestre de 2024. No primeiro trimestre de 2024, a movimentação de carga pelo modal aquaviário no Rio Grande do Sul chegou a 9 milhões de toneladas. O sistema hidroportuário gaúcho, administrado pela empresa pública Portos RS, inclui os de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, além de 31 terminais. A movimentação deste modal está atrelada ao desenvolvimento econômico do Estado. Toda essa movimentação, toda essa produção, está trazendo uma movimentação, consequentemente, nos nossos portos e aí trazendo uma cadeia muito grande de pessoas que trabalham, de empresas envolvidas e, consequentemente, gerando mais impostos a partir de todo esse trabalho, de toda essa movimentação, tanto para os municípios quanto para o Estado, como esse diferencial. Em 2024, o porto da capital teve um incremento de 33% na sua movimentação, em comparação a igual período do ano passado, resultando em uma arrecadação recorde em torno de 70 milhões de CMS ao ano. Nos mostra competitivo perante a economia e traz para o Estado uma série de arrecadações e benefícios que a gente tem e uma integralização dos modais que nós temos aqui também. Esta embarcação vinda da Rússia está descarregando 11 mil toneladas de insumos para fertilizantes que serão enviados às fábricas localizadas na região metropolitana de Porto Alegre. Outros itens são recebidos e enviados diariamente para outros estados e países. Devido a uma grande movimentação de trigo pela nossa safra gaúcha, de soja também e os principais produtos que nós já movimentávamos aqui no porto, que seriam os insumos para produção de fertilizantes, cevada cervejeira, sebo bovino e transformadores elétricos. Para atender a tanta demanda e continuar beneficiando a economia gaúcha, investimento em tecnologia e parcerias estratégicas estão previstas para o porto da capital. Ano passado a gente fez o levantamento de 18 canais da nossa hidrovia para que a gente pudesse ter material com embasamento para realizar uma dragagem ainda esse ano de alguns desses canais. Nós também temos projetos de asfaltamento de 18 mil metros quadrados da área operacional do porto de Porto Alegre, um investimento na casa de 4 milhões e meio. Nós estamos desenvolvendo também estudos para um projeto de modernização para o porto ao longo de cinco anos. E agora nós vamos a um breve intervalo. Fica com a gente que na volta tem a previsão do tempo. E ainda, fé e devoção marcam as homenagens na capital gaúcha a São Jorge, o Santo Guerreiro. Em Porto Alegre, depois de uma tarde ensolarada, o céu começa a fechar nesse início de noite e a possibilidade de chuva. Nesse momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa é dos 24 graus. Voltamos agora e direto com a previsão do tempo que promete situações distintas pelo Estado. A instabilidade até dá uma trégua, mas somente em algumas regiões. Nesta quarta-feira, confira no mapa. A frente fria perde força, porém a umidade vinda do norte do país ainda se faz presente em várias áreas. A combinação delas provoca chuva alternada com períodos de sol. Já no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina, não devem ocorrer precipitações. Será um dia com poucas nuvens. As temperaturas se mantêm amenas. Variação entre 17 e 22 em Porto Alegre. Mínima de 11, máxima de 20 em Bagé. Em Santa Rosa, os termômetros vão dos 20 aos 27 graus. E este 23 de abril, dia de São Jorge e dia de Ogum, foi marcado por homenagens, agradecimento e fé. Uma programação que começa hoje e daqui a pouco, a partir das sete da noite, vai ter um momento histórico. Pela primeira vez aqui em Porto Alegre, a festa vai contar com um ato interreligioso que reúne um padre e um pai de santo. O dia começou com a igreja de São Jorge cheia. Teve missa de hora em hora, 13 no total, e muitas demonstrações de fé. Enquanto alguns devotos agradecem as graças alcançadas, outros fazem novos pedidos. O que te trouxe hoje até a igreja? Uma graça para minha irmã, que ela esteja em uma melhora bem boa. Veio fazer algum pedido, agradecer? Saúde, muita saúde e fé em Deus. Ele sempre nos ampara nos momentos difíceis e nos momentos bons também, de alegria. A Elisiane veio com a filha Ana Clara, que carregava nas mãos alguns símbolos em homenagem ao santo guerreiro. Padre São Jorge, uma velha! Na verdade eu sou devota e hoje é meu aniversário também. Então eu vim só para agradecer, muita gratidão por todas as bênçãos que ele me dá sempre. São Jorge, ele era um soldado do Império Romano, mas cristão, e ele, uma vez que foi pedido que renunciasse à fé cristã, ele não aceitou. As pessoas, sabendo que ele era um soldado, o nomearam o guerreiro da fé. Já no mercado público da capital, teve banho de cheiro com ervas para celebrar o santo que, nas religiões afro, representa pai Ogum. Dentro da religião de matriz africana, devido aos nossos antepassados negros que foram escravizados, eles não tinham como professar a sua fé. E através das imagens das igrejas, da igreja católica, eles rezavam, mas, na verdade, eles estavam rezando para os seus orixás. Então, São Jorge é representado por Ogum, Iemanjá é representado por navegantes, e assim sucessivamente todos os orixás. O banho de cheiro representa a purificação, tirando as cargas negativas, trazendo a prosperidade, purificação de espírito. Eu acredito nessas coisas, né? Esse medo da sorte, saúde, essas coisas assim. Uma proteção, né? E hoje, pela primeira vez em Porto Alegre, a Festa de São Jorge vai unir a fé católica com as religiões de matriz africana numa celebração ecumênica que deve começar por volta das sete horas da noite, lá na igreja que leva o nome do santo no bairro Partenon. O recado é simples. Apesar das crenças diferentes, o que deve prevalecer é o respeito mútuo. Uma religião não quer conquistar a outra, convencer a outra, converter a outra, mas quer dialogar com a outra, quer fazer o bem com a outra. Esse ato hoje é histórico no Rio Grande do Sul para mostrar que as religiões podem trabalhar unidas, que tudo é em prol de uma fé só, que tudo é em prol de Deus. A religião de matriz africana faz o bem, como o catolicismo faz o bem, então não tem porquê essas religiões, como todas as outras, não estar unidas. Na cerimônia interreligiosa, vai ser feita a lavagem da escadaria da igreja, a exemplo do que acontece nas festas de Nosso Senhor do Bom Fim em Salvador. Em seguida, os participantes vão percorrer as vias do bairro numa processão iluminada. E domingo tem mais programação, missa campal e processão oficial de São Jorge, caminhada que deve reunir pelo menos 70 mil pessoas. A festa termina com comes, bebes e música no estacionamento da igreja. E este ano, uma coisa muito linda, a escola Estado Maior da Restinha, que vai ter como tema São Jorge no próximo Carnaval, vem aqui no domingo, às 16 horas, fazer uma manifestação, uma apresentação deles em louvor a São Jorge. São Jorge abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, nos dando vida, saúde e prosperidade, muita oportunidade nesse mundo que a gente vive. Viva o nosso companheiro! Viva! Vamos dar uma forte estar na reparação de São Jorge! Viva mesmo, né? Porque respeito mútuo é só o que a gente precisa sempre. Pois hoje também é o dia nacional do choro e nós encerramos com o projeto Sem Choro Nem Vela que se apresenta no Fonfon em Porto Alegre daqui a pouco, às 9 horas. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã. Tchau! 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 Tchau!